Eu tomava remédio pra depressão. E aí, calhou da consulta acontecer... Naquele dia que eu estendi minha viagem do Rio de Janeiro pra Irabela, aí perdi a consulta e o remédio acabou junto, né? O remédio durava 30 dias, né? Eu acabava usando certinho, saia de lá, já comprava. E aí, marquei na outra semana, na outra semana... Eu, sei lá, eu tava assistindo tão bem e aconteceu alguma coisa, eu resolvi não aparecer. Aí, quando eu vi, já tava 15 dias sem o remédio, tava bem pra caralho. Aí, quando eu vi, eu lembro que até eu entrei com a minha esposa, com um mês que eu tinha parado, falei até com o padre, falou, pô, mas não pode parar, não pode parar, não é assim. Falei, mas tô bem pra caralho, por que eu vou ficar tomando essas merdas, meu? Há quatro anos tomando, até quando? Vou ficar tomando remédio pra depressão. Sei lá, eu acho que o lado espiritual me ajudou muito. Gerou algum efeito químico no cérebro muito melhor que o... Você não teve efeito rebote quando parou? Nada, nada, nada. Eu tinha tentado duas vezes e aí eu tive. Três dias depois já tava, tipo assim, não conseguia sair da cama. Tá. E dessa vez, não. Que legal, cara. Já tô, ó, dia oito vai fazer maio, junho, julho, agosto. Pô, quatro meses, cinco meses. Boa. Cinco meses. E era remédio taja preta, pô, coisa pauleira, meu. Bom, realmente, não vou dizer que não funciona. Claro que funciona. Sim. Acho que quando eu tava no auge da depressão, eu tinha seis meses de São Carlos, a corretora onde tava a minha grana quebrou, com o meu dinheiro lá. Era Valpires? Valpires, é. Pô, peguei dinheiro emprestado pra voltar a operar. Né? Porque tava lá. Não tava em ações. Operava pesado, tava em cash. Tava na conta da... É, girando. Girando. E tinha acabado de comprar um imóvel, né? Enfim. É... Pô, tava em São Carlos sem amigos. Né? Aí esse próprio médico, não esse, o segundo médico, o primeiro fez uma cagada assim monumental. Eu até vou... Você ainda tá falando de risco, né? De gostar de tomar risco, fui empresário. Eu lembro que eu fui procurar um médico, que todo mundo falava que era médico de traders, etc. De São Paulo, famoso. Tava aqui em São Paulo. Aí a gente veio, eu acho que a gente veio, eu vi alguma coisa de visto, que a gente ia pros Estados Unidos com as crianças. E aí eu falei com o médico e ele falou assim... Aí ele falou... É... Pô, você tem como voltar aqui amanhã com a tua esposa? Eu falei, sim. Não, porque essa consulta é um momento legal fazer com a esposa, etc. Aí eu voltei com ela no dia seguinte, né? E aí ele falou assim, na lata... É... Você gostaria que... Olhar pro teu lado na cama e ver outro homem que não seja seu marido? Ela falou, claro que não. Você me falou assim, meio até babaca, escrota, né? Pois é. Mas é isso que vai acontecer se eu fizer o que ele quer. Que é dar remédio pra depressão, pra ansiedade, pra estresse. A profissão dele, pelo que ele me falou ontem, é altamente estressante. Trabalha no mercado financeiro. Ele é trader. Então, ele era pesado. Antes ele era empreendedor, empresário. Pô, ele escalava. Escalava, bateu rocha com... Bateu o recorde de escalada em rocha em Teresópolis, em Taipá. Em Taipá, em Araras, né? No ano 2000. É... Porra. Ele gosta de tomar risco. Cara, não tem como. A vida dele é, sempre foi e é, em cima da corda bamba. É óbvio que isso gera ansiedade. É óbvio que isso causa estresse. Eu não posso medicar ele. Senão ele vai ser outra pessoa. Eu posso fazer ele não ficar ansioso e não ter estresse. Posso, mas eu vou ter que mudar ele quimicamente. Ele vai ser outro homem. E eu saí sem a medicação. Aí fui para os Estados Unidos. Logo depois, né? Uns dois, três dias depois. Coincidiu de no dia que a gente embarcar de noite, às cinco da manhã, a minha irmã me ligou do Rio, me dizendo que meu pai tinha acabado de falecer de câncer. E eu falei, puta que pariu. E aí era o sonho dos meus filhos ir para a Disney. Era a primeira viagem deles para os Estados Unidos, ir para a Disney. Eu falei, caralho. Como eu não tinha um relacionamento tão bom com meu pai, eu falei, porra. Não acredito que ele vai foder a minha viagem. Porque eles poderiam viajar sem autorização, né? Porque não tinha autorização para viajar só com a mãe. Ele tinha que ir na Polícia Federal, Juizado Menores, etc. E aí tomei a decisão de não ir no sepultamento dele. Foi foda. Aí eu voltei dos Estados Unidos despirocado, meu. E voltei lá, etc. E aí procurei um médico de São Carlos, que é esse que eu fiquei quatro anos. Quatro anos. E agora eu estou, graças a Deus, livre de todos os remédios. O único remédio é Deus, cara. Que legal. Enquanto esse remédio, ninguém pode, né? Não tem melhor. Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia falar amém até morrer, cara. Que bacana, legal. Ficar gaga de falar amém aqui. Não, é um... É mágico. Eu cheguei, muitas vezes falava com um padre. Falei, cara, eu não sei se eu estou vindo para a missa todo dia porque está me fazendo bem ou se é fé. Estou com medo de estar instrumentalizando a fé para o meu benefício. Ele falou, não tem problema, pô. Não tem problema instrumentalizar. Se daqui a 20 anos você ainda está vindo à missa só porque está fazendo bem, aí tudo bem. Mas você acabou agora de começar a se converter. É normal isso. Relaxa. Para de botar minhoca na cabeça. Aproveita. Que bom que está... Mas é isso mesmo. É Deus mudando você. E é verdade, cara. É verdade.